Depois de madrugar para ir às praias de Bondi, em Sydney, estes australianos esquecem rápido do frio e do sono quando começam um programa de exercícios. A série alterna levantamento de pesos, condicionamento físico, agachamentos e abdominais. Um treinamento em estilo militar, só que ao ar livre, longe das academias. Fomos um dos primeiros a propor a ideia. Não havia muitos espaços assim na época, mas nos últimos cinco anos ficaram bem populares. As pessoas não querem ficar trancadas em academias. Querem vir para a praia, ver o amanhecer, tomar afresco. É bom para a alma e para o corpo, por isso ficou popular. Cerca de um terço dos membros de centros esportivos e de ginástica na Austrália estão inscritos em aulas ao ar livre. O exercício, associado a uma dieta saudável, pode ajudar o aluno a perder cerca de um quilo por semana. Todas as manhãs, esses valentes madrugadores resistem aos treinos pesados para atingir a meta. Muitas manhãs digo a mim mesma que não voltarei a fazer isso. Odeio cada minuto, odeio acordar cedo e me levantar às pressas. Mas o sentimento de satisfação quando termino compensa tudo. Outros pensam que a sessão de grupo permite compartilhar os bons e maus momentos do treinamento. E, claro, obriga também todos a seguir o mesmo ritmo. No princípio, comecei a praticar porque estava entediado com o que fazia antes. Me exercitava muito sozinho e precisava de um pouco de interação social. A dinâmica de grupo me ajuda a fazer coisas que não faria sozinho. Esta inovadora forma de se exercitar pode ajudar a Austrália a sair de uma lista nada elegante. A dos países com o maior número de adultos obesos do mundo. Uma batalha que agora ficou mais agradável, pelo menos na paisagem. A das pessoas com o maior número de adultos erros do mundo. A das pessoas com o maior número de adultos que não faria sozinho. Obrigado.